Você até tenta aplicar bons feedbacks, mas percebe que não consegue incentivar a mudança do outro de jeito nenhum. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar que pra feedback não adianta só o que você vai falar, mas como você vai falar. Fica comigo! E aí, como é que vocês estão? Eu sou a Bianca Celoto, treinadora da Ockin. Fala, tô de volta pra ajudar você a elevar o seu poder de comunicação, expressão e oratória. A gente tem falado aqui no canal nas últimas semanas sobre relacionamento no trabalho, comunicação interpessoal. E o assunto de hoje é feedback. Sim, essa ferramenta que, na minha opinião, é uma das mais poderosas da comunicação interpessoal. Feedback é uma ferramenta de reforço positivo. Muita gente acha que feedback é usada somente para correção de mudanças. E não é bem assim. O feedback é uma ferramenta muito efetiva e é a única forma que uma empresa tem de circular as informações e de colocar as pessoas na mesma página. Se as pessoas não dão e não recebem feedback, é impossível que a gente consiga sincronizar esse time. Então é por isso que essa é uma ferramenta que precisa ser usada da forma correta e de forma constante, principalmente como cultura. E no vídeo de hoje a gente vai entender como que a oratória, que é uma ferramenta de performance, pode ajudar você a aplicar bons feedbacks e usar essa ferramenta de relacionamento. Mas claro, antes da gente conversar sobre o nosso contexto, você vai se inscrever aqui no canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve, ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo. Eu, a Dania Mourinho, o Júlio Mello, trazemos muitas dicas que são completamente aplicáveis e que você pode sair deste vídeo já usando no seu dia a dia. Então aproveita, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário e compartilha com quem você gosta. Olha só, o que é muito importante a gente deixar muito claro sobre feedback? Muita gente usa essa ferramenta da forma errada e faz também sem método. Qual é o risco da gente aplicar feedback principalmente sem usar um método, uma metodologia, uma técnica certa para esse feedback? A gente acaba correndo o risco de aquela abordagem ser confundida com uma conversinha de corredor. E se é conversinha de corredor, eu não preciso levar em consideração, né? Então eu posso descartar. Sabe aquela história do entra por um ouvido e sai pelo outro? Se eu não sei estruturar bem o feedback e não deixo claro que eu estou aplicando um feedback formal, eu posso deixar o meu interlocutor confuso e ele sai dessa situação entendendo que aquilo ali era um papinho que ele pode descartar. Um outro risco que a gente corre quando a gente não aplica feedback de forma técnica ou da forma correta é acabar caindo naquele tédio do colaborador e ele entender que aquilo ali é um piloto automático do RH. Sabe assim, ah, isso aqui é uma formalidade do RH, então eu vou fazer de qualquer jeito. Então a gente acaba correndo o risco de não aproveitar a efetividade dessa técnica, né? Dessa ferramenta e a gente tem que lidar com N situações que são causadas pela falta de feedback. Inclusive problemas de relacionamento que é o assunto do nosso vídeo anterior aqui no canal que a gente conversou sobre como fazer conversas difíceis. Os feedbacks estão dentro dessas conversas difíceis. Muitos feedbacks são muito difíceis de serem aplicados. Então é importantíssimo que a gente esteja com isso muito bem ajustado no nosso dia a dia. Eu trouxe aqui um apoio da oratória, ou seja, a oratória ela é uma ferramenta de performance. Ela dá conta de ajudar a gente a ajustar a linguagem para a gente falar em público, para a gente verbalizar a nossa informação, para a gente criar uma mensagem que seja entendível e convincente. Então a gente vai usar os três passos da oratória para qualificar o nosso feedback. Vamos lá? Primeiro apoio que a oratória pode dar para você melhorar os seus feedbacks é roteirização. Eu sei que muita gente deve estar pensando aí, ah, mas eu escrevo o que eu vou falar. Olha, pela minha experiência como treinadora e também como líder, os times que a gente costuma treinar, das empresas, muita gente nos dá o feedback dizendo, é, realmente eu não paro muito bem para pensar e eu vou falando. Eu vou ali dizendo o que eu pensei e o que eu lembrei no feedback. Muita gente faz isso de uma forma não estruturada. O roteiro é uma forma da gente ter um passo a passo. E se você ainda não sabe nenhum método de feedback, então volta lá para o vídeo de conversas difíceis, que lá tem um checklist legal que vai te ajudar também, tá? Mas o que é importante? Num roteiro de feedback, ter o fato, o que aconteceu, deixar esse contexto muito claro para na hora de fazer a abordagem, a pessoa que está recebendo esse feedback conseguir acessar essas informações e se lembrar do que aconteceu e verificar o que realmente aconteceu, tá? E ter dados, ter provas, você se atentar mais a esses fatos e diminuir o peso das opiniões pessoais. As opiniões pessoais em feedback, elas não têm muita valia. Elas não servem muito para muita coisa, tá gente? Então, sempre avaliar se a sua opinião importa nessa circunstância. É importantíssimo que num método de feedback e num curso você consegue aprender métodos, a gente tem diversos métodos no mercado de aplicação de feedback, mas num roteiro simples em que você já anota ali como você vai fazer a abertura desse feedback, como que você vai colocar e expor o problema na mesa e qual é o pedido que você vai fazer para essa pessoa, como que você vai conseguir fazer com que ela se motive a mudar, é importante que você já deixe isso organizadinho, tá? De novo, reforço. Bianca, não faço ideia, estou partindo do zero. Volta para o vídeo de conversas difíceis que lá tem uma lista legal. O segundo ponto de apoio da oratória para você qualificar os seus feedbacks é a linguagem corporal. A oratória ajuda a gente a ajustar a linguagem corporal. Na hora de aplicar um feedback difícil, um feedback que é corretivo, os feedbacks corretivos são mais difíceis de serem aplicados do que os feedbacks de reforço positivo, porque o reforço positivo você está falando de alguma coisa boa, certo? Agora, nos feedbacks corretivos você tem que motivar a pessoa a mudar de rota. Você vai pedir para ela se comportar de outra forma ou fazer as coisas de outra maneira. E aí precisa ser muito mais claro. O que é interessante? A linguagem da confiança. Quando você faz um pedido para alguém, você precisa transparecer e comunicar que você está confiante com aquele pedido. É importantíssimo que você adeque a sua linguagem para a intenção. Então veja só, se o seu feedback é para reforçar uma hierarquia, é interessante você criar formalidade. Aí, de repente, uma sala de reunião, causar certo distanciamento. Então, sim, vocês podem sentar em mesas opostas, por exemplo, em posições opostas, um na frente do outro. Você vai reforçar essa hierarquia. Agora, se você quer aproximar essa pessoa de você, se você quer diluir a hierarquia e a diferença entre vocês, é interessante ajustar essa linguagem corporal. E aí o posicionamento lado a lado, mais estreito, mais próximo, é interessante para criar mais essa aproximação. Sempre pensando, toda linguagem corporal que traz movimentos muito bruscos, muito rápidos e repetidos, pode transparecer nervosismo. E se você vai com essa linguagem corporal nervosa para aplicar esse feedback, é muito provável que você só vai criar uma tensão naquele ambiente, que todo mundo vai dispersar, vai ficar tenso, vai acabar acessando o lado do medo, o lado emocional. E aí, a verdadeira intenção, o que precisa ser dito, acaba sendo diluído nessa tensão toda, esse ambiente ruim que é criado por conta dessa linguagem corporal inadequada. Terceiro ponto de apoio da oratória, essa maravilhosa que ajuda a nossa vida, é fazer a adequação da voz. E aqui eu vou dar algumas dicas, tá? Quando eu falo de voz, eu também estou tratando das caixinhas do que eu verbalizo. E aí, vocabulário é uma coisa muito importante. Um outro ponto interessante é a gente trazer algumas expressões e ajustar essas expressões. Por exemplo, evitar as expressões em terceira pessoa. Você fez tal coisa, ou você causou tal coisa, ou você me fez sentir tal coisa. Veja só, traga essas expressões para a primeira pessoa. Eu notei, eu percebi, eu me senti desta forma a partir do seu comportamento. Traga pra você. Essas expressões trazem responsabilidade pra você. Trazem responsabilização pra essa comunicação. E essa voz, de forma adequada, então, nem muito alto, nem muito baixo. Se você trouxer uma vozinha muito tímida assim, você pode fazer com que essa pessoa não acredite em você, ou não considere o que você está falando, por falta de credibilidade. Se você traz uma austeridade muito grande, então, ah, mas eu já falo alto. Então, se atente a baixar um pouco o volume. Quando você traz expressões muito blocadas, fim de frase muito embaixo, acha, por exemplo, bom dia, você fez tal coisa. Dá uma esticadinha no fim de frase ali, pra trazer um pouco mais de leveza pro ambiente. Olha a diferença. Bom dia, só dê uma esticadinha no ar ali, que é diferente do bom dia. Quando eu abro um feedback, uma rodada de feedback, um bom dia desse, a única coisa que eu consigo fazer com a outra pessoa é intimidá-la. E aí, eu coloco de novo ela no campo do medo, estando no campo do medo, ela perde a clareza, perde a razão, e aí, pra você acessar essa pessoa que está acuada e coagida, é muito mais difícil, dificilmente você vai conseguir motivá-la à mudança. Então, adeque o seu tom de voz. Traga pra esse tom de voz, essa conexão que é importantíssima para um feedback bem efetivo. Então, vamos lembrar como é que a oratória pode nos apoiar pra que os nossos feedbacks sejam muito mais efetivos? Olha só, o primeiro é a didática, ou seja, o roteiro. A didática que a oratória promove, a didática que a oratória incentiva, é importantíssima. E os roteiros são o que nos dão grande apoio pra gente conduzir com clareza esses feedbacks. Então, pensar aí no seu passo a passo e sempre trazer dados, fatos, situações que realmente aconteceram. O segundo passo é adequar sua linguagem corporal e criar acessibilidade. E o terceiro passo é ajustar o seu tom de voz. Um bom dia, um pouco mais doce, um pouco mais acolhedor, pode fazer toda a diferença no resultado final dessa relação. Usem e abusem do feedback no seu dia a dia de trabalho. Você pode praticar isso como uma cultura individual e não esperar só que a empresa promova algum processo de feedback. Você, principalmente, precisa primeiro pedir feedback. Comece hoje. Então, pra você virar um bom aplicador de feedback, é importante que você escute primeiro. Comece perguntando, e aí, amigo, colega, como é que eu estou me saindo? Que tal? Faça esse exercício que eu tenho certeza que a partir dessas percepções, a partir dessa organização e dessas análises, você vai subir o seu feedback para um outro patamar. Eu espero que a sua comunicação seja muito mais estratégica, inteligente e efetiva a partir de agora, porque no trabalho a gente precisa dos relacionamentos e os nossos relacionamentos precisam da comunicação. Combinado? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve e ative o sininho para receber dicas como essas toda semana. Tem muita coisa valiosa aqui que vai ajudar você a partir de agora. E você também pode nos seguir nas nossas redes sociais da Okim Fala. A gente está lá no Instagram, a gente está no TikTok, a gente está em diversas redes sociais, lá no LinkedIn, com vários artigos legais sobre trabalho. Eu estou lá também no arroba Bianca Celoto no meu Instagram. Vai ser um prazer te receber na minha rede social. Também aqui, ó, tem o link da Universidade Okim Fala para você conhecer um pouquinho mais sobre os nossos treinamentos que podem te dar esse apoio importante, não só em performance, mas como em relacionamento e qualificar a sua comunicação. A gente se vê no próximo vídeo com muito mais dicas. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.